Música Foi no meio desse cenário incrível da zona rural de Campina Grande, no distrito de Galante E a gente encontrou com o cumpade João, ele que é proprietário, é o João Barreto É proprietário do lugar, idealizador do lugar, viajou bastante pra chegar nesse conceito E criou um ambiente agradabilíssimo, com comida muito boa E é isso que a gente veio fazer aqui, provar a comida do cumpade João Que tá preparando pra gente o que hoje, João? Uma galinha de capoeira, é um prazer imenso, entendeu? Poder fazer parte desse maravilhoso programa, inclusive ter essa mulher tão bonita Aqui do meu lado hoje, pra com o modo de nós fazer uma galinha de capoeira Porque, ó, pra você vir da zona rural da Paraíba, entendeu? Chegando aqui em Campina Grande, e não comer uma galinha torrada Mas não vamos perder o tempo não, porque nós temos um instrumento de peixe aqui na galinha Nós vamos botar aqui uma galinha completa, já tá toda limpinha, toda cortadinha Botar aqui na panelinha de ferro Um alho, mais ou menos três dentes de alho E a gente vai colocar aqui Vamos colocar agora uma cebola grande Sal a gosto Um pouquinho de cominho, que a comida nordestina sempre tem Tá certo? Não podemos exagerar Uma pimentinha do rei, que é pra dar sustância E o colorau, tá certo? Aqui já tá tudo pronto, então eu vou dar aquela misturada Eu posso fazer do meu jeito? Pode! Você deixa Desço Então vai fazer o seguinte, minha gente Segura aí, ó Vai só mexendo e saculejando Vamos Saculeja, saculeja, saculeja Peneira o xerém Vamos botar a galinha no fogo, né? Enquanto ela tá aí cozinhando, canta alguma coisa pra gente Pode ser? Com toda certeza Então vamos o hino de Campina Grande, né? Estrela, reino marvado Recordar hoje é meu tema Quero é rever os antigos Trapeiros da Borburema São tropas de burros que vêm do sertão Trazendo seus fardos de pele e algodão O passo moroso, sua fome galopa Pois tudo atropela aos passos da tropa O duro chicote cortando seus lombos O pai de João, o negócio é o seguinte Eu também sou nordestina E a melhor hora do programa é essa É a hora que eu vou comer a comida da gente Eita, é agora Vamos simbora Então vamos provar pra ver se essa galinha tá boa Então vamos fazer o seguinte Já que nós comemos a galinha Vamos agora provar da sobremesa Tô esperando por ela Porque eu tô aqui namorando Deixa eu trazer, posso trazer os ingredientes? Vamos trazer E o padre me diz o que é que vai nessa sobremesa? Querida, vai goiabá da Cascão Feito aqui com fogo de lenha Vai um doce de leite caseiro também Feito aqui na cozenda Vai o queijo de coelho da gente também Então bom, esses três ingredientes são os principais Pra formatar o melhor prato mais gostoso Que vai comer de sobremesa na nossa panela Vamos simbora Vamos botar um queijinho aqui, Pilato Chapar aqui Enquanto ele tá chapando aqui Ele tá no ponto Eu vou tirar ele aqui do fogo, tá certo? Tá certo Vamos montar aqui Sim Colocou aqui embaixo E vai fazer um circulozinho aqui no pratinho Uma caminha Uma caminha de doce de leite, tá ok? Nós agora colocamos aqui o queijo de coelho Que tá justamente feita essa crostazinha Que ele tá crocante em cima do doce de leite E aqui a gente vai finalizar com a goiabá da Cascão Aqui em cima, olha Aninha A gente vai pegar esse restante de queijo aqui A gente vai fazer esse ninhozinho aqui agora Aninha, ó Com queijo de coelho aqui ao redor cru Tá certo? Gente, ingredientes tipicamente nós dois tínhamos Totalmente Com a cara nova, né? Uma sobremesa fantástica Vamos ver Daqui a pouco você prova e vai dar a tua nota Não tenho dúvida Um fiozinho do creme de leite Só finalizando aqui a sobremesa Pronto, Aninha Agora a sobremesa tá pronta Agora vamos ver o seguinte, Aninha Tu vai agora saborear isso aqui E me dizer qual é a sensação que você tá tendo, tá bom? Bom, eu vou provar Agora vamos fazer um acordo? Vamos Eu como e você canta Vamos lá e vamos simbora Vamos lá Campina Grande cada vez está melhor Preservando as tradições regionais Destacando a culinária e o forró E as novidades cada ano aumenta mais Ok, ok, ok Hoje o programa começou diferente O Zé Cirilo não entrou Logo na abertura E nós mostramos Ana Letícia Do SBT na Paraíba Mostrando a comidinha gostosa Do compadre Compadre, o arraiá do compadre Panela cheia Quando você for na Paraíba Vai lá onde a Ana Letícia A Ana Letícia mostrou Tá aí o nosso site O nosso e-mail O nossa fanpage O nosso Face Cirilo O nosso Face O nosso Zapirilo 99971249 Pra você interagir conosco, viu? Vamos interagir de qualquer lugar do Maranhão 99971249 Eita que você tá de olho Na caixa premiada, não tá? Olha, olha, segunda-feira foi 100 Terça-feira foi 200 Hoje 300 reais Se você acertar, vai ganhar 300 Vai acumulando 100, 200, 300 O prêmio máximo, 2 mil reais Atenção, olha a plataforma Olha a plataforma Jogando uma plataforma aqui Pra você conferir aí, ó A plataforma, ó 091-17-7878-0202 O que que tem dentro dessa caixa premiada Você liga E nós já demos duas dicas pra você A primeira dica é o líquido A segunda dica É servido em festas E é uma bebida Posso falar, professor? Posso falar? Importada É a dica 3 de hoje Joga aí que vai ficar do ar Olha, a primeira dica é o líquido A segunda dica A segunda dica é o que? É uma bebida servida em festas E a terceira é que ela é importada Se você acerta hoje Vai ganhar 300 reais Vai acumulando a cada dia O prêmio máximo é 2 mil reais Vamos ligar Liga, 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 liga Para a plataforma 091-17-7878-0202 Tá aí, ó Olha aí a plataforma Vamos ligar, tá bom?